Gente, cês não tão entendendo. O Rents, que é um inscrito aqui do canal, basicamente fez um mapa pra mim, literalmente fez aqui um jogo pra mim no Block Man Goal. É um jogo de parkour, mano. Só que tem um problema, joga no emulador aqui, porque esse Block Man Goal Editor, que é onde a gente cria os jogos, ele é só pra celular, infelizmente. Então a gente não consegue jogar pelo PC, PC. Então, mano, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse mapa, jogando aqui. Meu Deus do céu, olha que legal! Ele escreveu Sr. Pedro aqui, muito fera. Valeu, Rents, muito obrigado, mano. Basicamente, ele tem minha skin gigantesca, tá ligado, mano? Que da hora! Mas como eu falei pra vocês, galera, eu vou ser um noob aqui, porque, cara, basicamente jogar no emulador é uma porcaria, velho. Tipo, é uma porcaria mesmo, mas tudo bem. Vamos que vamos, vamos tentar ver o que dá pra fazer aqui, tá ligado? Ok, tem uma bandeira aqui, provavelmente é um checkpoint. Deixa eu ver. Beleza, checkpoint, cara, que da hora. Deixa muito like, lembrando que os créditos do mapa, o Rents aí, né, o canal dele tá na descrição. Quem quiser ir lá ver ele fazendo o mapa e tudo mais, acho que ele mostrou. É isso aí, velho. Vamos que vamos. Nossa, se eu passar pelo emulador, eu sou muito pro player. Eu sou louco, velho, sou louco, porque emulador é horrível, você tem que ir clicando, tá ligado? Tipo, ó, o Block Megal, vamos, 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 vamos ajudar o Sr. Pedro aí, Block Megal. Olha isso, Block Megal, caí! Você, pelo PC, já teria zerado esse mapa assim, ó, rapidão, rapidão, velho, rapidão mesmo, cara. Vamos que vamos, pessoal. A gente já nasce de casa do nosso checkpoint, né, então isso é ótimo demais a conta. Opa, beleza. Calma aí, beleza. Beleza, vamos lá, my friends. Boa, boa! Cai no forte! Ah, que raiva, velho. Basicamente, eu tô muito burro aqui, velho. Tá, pera aí então, mano. Deixa eu vir aqui. Ok, tá, ok. Pera aí. Aqui, aqui. Não! Mano, eu odeio jogar pelo emulador, galera. Já sei. Mano, eu já sei. Eu vou passar raiva jogando isso aqui, velho, porque é muito complicado isso, que a gente tem que subir tudo aquilo ali, tá? Eu vou tentar até onde der. É, infelizmente, eu queria jogar o mapa do meu inscrito aqui, do Ren, mas não dá. Não dá, porque basicamente é um cocô jogar pelo emulador, velho. Mas tudo bem, vamos que vamos. Andou sozinha a parada. Tá bom então, né? Eu vou lá. Eu consigo. Eu consigo, galera. Eu consigo voar. Vá voar. Subir, subir. Uhul! 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 Pera! Uhul! Peguei! Eu peguei! Será que vai contar que eu peguei? Vai, vai, conta, por favor, 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 por favor. Contou! Eu tô mudando aqui? Não tomo. Olha que legal, galera. Não, 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 não. Não, não. Olha esse mapa aqui fantástico. Beleza. Pra onde que eu vou agora? Ok. Ah, os cactos. Pô, gente. Aí você me ferra, né, cara? Aí você me ferra, né, cara? A parada aqui... Duvido que eu vou conseguir. Duvido. Tipo, emulador é muito tenso, cara. É muito... Papaizinho! E ó, quem quiser me criar um modo de jogo Pelo amor de Deus, eu preciso essa parkour, tá? Pode criar Que eu vou gravar, eu vou entrar no meu mundo Aqui que você fez pra mim e tudo mais, tá? Muito obrigado E é basicamente isso Deixa eu ver aqui, boa Boa, boa E boa E... Que mentira, cara Que mentira, cara Será que eu vou conseguir passar esse mapa aqui, velho? Mesmo sendo um dos mais burros possíveis aqui Pera aí, deixa eu ver aqui Calma Ah, meu Deus Pera aqui Cara, tá me irritando, tá me irritando, tá me irritando Pera, galera Vamos que vamos Aqui Aqui Ah Mano, se fosse no PC Eu estaria meio melhor Eu sei que eu tô jogando no PC, tá? Antes que alguém me pergunte Mas você tá jogando por onde, Ancéfalo? Tô jogando pro PC Eu sei que eu tô jogando pro PC Sabe o que o problema? É que basicamente, cara O emulador não tem a mesma flexibilidade do jogo no PC, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer Cara, tem a bandeira ali, velho Tem a maldita da bandeira ali, velho Tem a maldita da bandeira ali, velho Tem a maldita da bandeira ali Bota o spawn point ali, gente Galera, dá muito like nesse vídeo Porque eu tô passando raiva no meu mapa, cara Giro pra vocês, velho Pera aí Boa Boa Não, dura que todo mundo pode entrar aqui, ó Tipo, ó Entrou o Jonas O Jonas vai ganhar de mim com certeza Meu Jesus, pai amado, velho Que isso, cara Cara, eu queria muito aprender como que eu ligo Se alguém souber o iPhone Pra eu gravar bloco comigo Essas coisinhas assim Pelo meu celular mesmo Comenta aí, cara Comenta aí, velho Comenta aí se você sabe como que eu gravo a tela do meu iPhone, velho Pera, a gente vem aqui Calma Eu falo iPhone porque É o modelo do celular, né? Tipo, eu ia falar celular Mas, tipo, Samsung pode ser um jeito O iPhone pode ser outro, entendeu? Pera aí Ai Ai Calma Eu vou conseguir Tá achando o que, filho? Tá achando o que? Que o pai desiste? Ah, meu amigo O pai não desiste nunca, não, mano Vamos que vamos Vai chegar uma hora que eu vou desistir É óbvio Mas agora não Agora não, my friend Olha o meu mapa, galera Bora que bora A gente vai conseguir Rentes, seu demoninho Que coisa difícil, hein, meu amigo Meu Deus Lá vem cacto Você jura por Deus que tem mais cacto, Rentes Cara, mano Parabéns pelo trabalho, irmão Que da hora, velho Que da hora, cara Que frenético Ah Cai Pera aí Boy Meu Deus do céu Me dê paciência Porque se der força Eu mato Pera aí Bora Oh, não Bro Bro É muito difícil, bro Rentes Você fez um mapa Muito complicado Tipo assim Pode ser muito fácil Jogar no celular isso aqui, né Eu tô tomando um pau aqui do jogo, velho Literalmente Calma aí Boa 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 Ah Mano Pera aí Vem aqui 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 Ok, tá Boa Boa Ah Acho que eu vou conseguir Eu acho que eu vou zerar meu mapa Eu acho que eu vou conseguir Consegui Galera Aê Consegui Passar o mapa do senhor Pedro Mano Eu sou muito zica Mas deixa eu voltar pro Bad Wars Que é lá da onde eu vim Que no parkour Aqui pelo amulador É muito complicado Valeu Rentes Tamo junto Muito mais Bom Tô na minha casa aqui No Bad Wars Mas cara Muito obrigado ao Rentes aí Curti pra caramba Infelizmente né Pelo amulador A gente fica muito mais noob do que o normal Com certeza Vocês riram da minha cara aí Né mano Tenho certeza absoluta Conhecendo vocês Mas tudo bem galera Foi bem divertido Bem top Ah Tomara que eu não caia com o bote né Pelo amor de Deus Vai Fala que não Eu acho que eu caí Mas tudo bem Tá Vamos que vamos Fazer ponte aqui reta Mano Pra quem não viu No vídeo das 11 horas Eu ensinei vocês a fazer uma nova ponte pro player Depois desse vídeo vai assistir E 4 horas tem outro vídeo tá Então não perca Porque é só vídeo top Aqui no meu canal do Youtube É nóis que vou abrir o chão Tá Seguinte então galera Vamos acabar aqui com esses azuis Tá Não é bote não mano Esse cara colocou obsidian Tem um ou outro bote eu acho Tá Possivelmente Mas acho que não é todos bote não Porque o cara colocou obsidian O bote não bota obsidian Tá Pera aí Ah Ok Nossa Tá full obsidian Pior que não tá full obsidian Pera aí Não é bote não Não é bote não Pera aí Calma É se eu ficar nessa achando que é bote Tô lascado Boa Boa Pera Belezinha Tá Ferrou galera Temos aqui muito obsidian Pra gente Né Dar um jeitinho aí mano Pera aí Deixa eu ver aqui Pior que eu tô Mano Eu tenho um sentimento Que não tá full obsidian Tá ligado Esse é o problema Pior que tá Ou não Deixa eu ver É tá full obsidian Ferrou Bora Vamos ter que pegar tudo aqui mano Literalmente E ó Lembrando a vocês uma coisa Dá o like nesse vídeo que é muito importante Viu Por favor Cara Boa Comprei a parada aqui Calma Olha aí o bloco novo ainda mano O maluco que botou sua obsidian aqui Ele já tem até o bloco novo Pera aí Boa Calma Quebrei Boa Aê O cara é boyzão hein mano Boyzão maluco aqui ó Colocou a parada aí Bloquinho novo Bar Né Bota que tá Tem o passo de batalha Da hora hein velho Da hora a conta do cara mano Galera Lembrando Se você que é periférico gamer Como headset Microfone Mouse Também teclado Acessórios também pro seu celular Tem a loja que é parceira do canal Que é a loja insider O link tá na descrição mano Pra vocês conhecerem mano E tudo mais E quem não conhece ela O site sim Eu vou mostrar agora Essa aqui é a loja insider E olha aqui cara Já logo de início Produz com até 50% de desconto E pode ver aqui em cima cara Tem kit gamer Mobile Controles e gamepad Teclado Mouse Mousepad Headset Microfone Fone de ouvido Até caixa de som E olha que legal galera O que tem na loja cara Tem muita coisa O link tá na descrição Confere aí Bom fechou Vamos que vamos Vocês viram a loja insider Que é uma parceira do canal Bem legal mesmo O link tá na descrição Vai lá mano Comprar seu periférico gamer Tudo mais Mousepad Teclado Mouse E tudo Tudo que é gamer Tem lá velho Bom a gente vem aqui Beleza Com certeza Ah achei que o cara tinha um parapente Alguma coisa aí Não tinha nada Tá bora Vamos que vamos Bom que a gente tem uma picareta top Né velho Literalmente A gente matou lá os caras Com bisídia Ai meu deus Boa Vamos que vamos Ó tem um bot aqui ó Esse aqui é bot Tenho quase certeza absoluta Pera Boa quebrei É isso aí E aí bot Esse aqui é bot Não não era bot não Tá de bem aqui Eu sei quando é bot Quando os players dropam Muito item bom Tá ligado galera Quando eu dropo item muito bom Vocês tem que se confiar Vocês tem que falar Opa 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 Tá ligado Tem que ficar meio assim Quando dropa tipo diamante Bola de fogo Assim coisa do tipo Ou tá fazendo uma ponte Meio que lenta Tá ligado Meio estranha Vocês podem ter certeza absoluta Que tem muitas altas chances De ser bot Mano Tá Vamos procurar o player Que falta Que falta um do vermelho E é um win pra nós Daí galera Tipo assim Um incerteza Tá ligado Caraca velho Tô jogando muito bem aqui Ah Pera aí time pra cá TNT Beleza Tá Boa Cadê Cadê mano Que raiva Ali Encontrei Subindo a torre ali Será que eu consigo impedir aquela torre Vamos ver Não Pera Toma Boa GG Valeu reino pelo mapa Muito fera Top demais galera